O terminal de ônibus de Tapetininga está revitalizado. A obra vai beneficiar mais de 10 mil pessoas. É notícia, manda para o ar, Palota. O terminal de ônibus de Tapetininga, localizado no centro, está de cara nova. Agora, os passageiros esperam os ônibus assim, protegidos do sol e da chuva. Tem também lugar para todo mundo sentar. Cerca de 10 mil passageiros passam por este terminal todos os dias. As oito linhas de ônibus que cruzam o município acabam passando por esta região. Por isso, o investimento não foi apenas em estrutura não, mas também em segurança. Nós implantamos faixas elevadas, corredores de ônibus, colocamos gradis para a segurança dos pedestres e também que os usuários do transporte coletivo possam usar a região. Repara nessa praça que fica bem em frente ao terminal de ônibus. Agora, sem os arbustos e com a inserção do gramado, dá mais vida para a região. Além de ter toda essa questão histórica da cidade, com certeza aqui se concentram diversas pessoas que vão para diversas partes da cidade. Então, é realmente a área central e no mercado também, porque a gente volta a aquecer a economia do espaço dessa área central. Um presentão de Natal para os itapetininganos, né? É isso aí. Muito bom. Mais ônibus, um bom terminal. Evidentemente, que a população adora.